a moça tem a barata em você aqui ó ali ó subiu ali ó salve salve motocas de um som sempre contra a exposição maior da região vamo que vamo vim das entregas aí galera saudade das ruas filmando só de drone eu meu é de vinópolis vamo subir a goiás aqui entendeu última entrega foi feita embora pra casa se deus quiser vai dar tudo certo aí né que vamo aí angélica cassiano grande salve abraço amiga amiga angélica esmará vamo que vamo minha nega é nóis minha amiga salve 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 a rapaziada do crato do ceará lá é onde eu fiz muita amizade né galera ao douglas douglas calçados lá do shopping popular lá do crato bora galera da malhada lá do crato saudades mil aí ponta da serra ceará é nóis é nóis a do crato também Palmeirinho dos Brito É nóis Salve galera Pode passar moça Galera do Sítio Juá É Galera do Sítio Juá Lá do Crato Aí galerinha é nóis Vamos que vamos Ó a toca de unção Minas Gerais de Vinópolis Pra todo o Brasil Vamos que vamos O movimento aqui tá grande Tá doido Agora encheu Bora Bora Então galera Grande salve a todos vocês Muito obrigado E você que é inscrito aí no canal Novo no canal aí Seja bem-vindo Prazer Ó a toca de unção Tamo junto aí Entendeu Qualquer coisa aí Vamos compartilhar Vamos dar a força Deixar o like aí Se inscrever no canal Não se esquece não Ativar o sininho de notificação Entendeu Pra também tá chegando aí Os vídeos novos Que a gente vai jogando aí Muito obrigado a todos Você quer ver a sua cidade Aqui no canal Me fala aí a sua cidade Me fala o lugar aí No bairro Sei lá Qualquer coisa aí Vamos gravar Vamos colocar esse negócio No ar aí Vamos fazer A sua cidade Ser conhecida aí Muita gente não conhece Então é isso aí galera Quase seis horas Vamos que vamos Aí galera do Crato Aquele abraço Olha que vento aí De novo Eu quero passar Aumentar o Réveillon No Ceará Só a galerinha Daí meu Só que atende a gente Muito bem E é isso aí Ramon E o Ronan Lá do Crato Ceará Grande abraço Amigos Rapaziada De Missão Velha Águas do Caniri É nóis Juazeiro do Norte Tamo junto Os mototaxista aí Que Me deu uma carona Aí até lá Grande abraço Vamos que vamos Chegamos aí na loja Mais um dia aí Chegamos Fala gente Ó R1 Cheguei Bom galera Muito obrigado A todos vocês Por ter assistido Nosso vídeo Até aqui Nesse momento Olha que menina CR1 Mil cilindradas Da Suzuki Da Yamaha Desculpa aí galera Foi mal Fui